Tá no lugar, galera, e aí o que que eu vou fazer agora, tá? Eu já tirei os parafusinhos aqui da... A maior forma que eu achei pra passar essa tubulação toda pra dentro aqui é desfazendo esse... Eu vou colocar ela em toda a volta aqui, ó. Quem diria, né, cara? Aham. Correndo no carro, o velho atrás do radiador, correndo atrás do carburador, né? Agora tá aí, ó. Aham. Zero bala. Salve, meus queridos Saralovers! Eu sou o Rafa, pessoal. Tamo aí pra mais um episódio com a Saravan Aventureira, que é aquela vanzana preta ali. E desde o início aí tem vídeos mostrando tudo sobre ela, gurizada. Essa aqui é a Lully. Essa é Parável, parceira de viagens. Dá um oi aí, Lully. Gurizada, então vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês a nova aquisição aqui pra Saravan, que é o climatizador da Resfriar. Ah, muito show, cara. Eu tô mexendo no teto, até inclusive... Eu tô com as madeirinhas tudo fora aqui que eu tava pintando. E aí, eu vou... Antes de montar, né? Eu resolvi comprar o climatizador pra não precisar mexer de novo no teto. Essas madeiras eu até vou ter que cortar, né? Depois fazer o buraco ali onde vai entrar a parte do climatizador. Mas eu quero mostrar pra vocês, galera, um unboxing desse equipamento aqui, que eu comprei pelo Mercado Livre, paguei R$1.000,00 e aí R$50,00 de frete. E eu consegui ele na cor cinza, que a Saravan é preta, né? E eu não queria botar aquela... Tipo, um negócio branco lá em cima. Ia destoar muito. Então eu consegui ele na cor cinza. Depois eu também quero mostrar instalado lá na Saravan e os detalhes da instalação. Tudo nesse mesmo vídeo. Bora lá! Vamos abrir, então, juntos. O que tem aí, cabeça? Bom, climatizador, né? Agora, a princípio, vai acabar os dias quentes da Saravan. Quem diria, né, cara? Aham. Correndo no carro, agora atrás do radiador, correndo atrás do carburador, né? Agora tá aí, ó. Aham. Zero bala. É, meu. Primeiramente, eu já vejo aqui o reservatório. O que eu vejo os caras fazendo, pai, é colocando gelo aqui dentro. A água fica mais fresquinha, fica... O climatizador rende mais. E também, eu vou deixar dentro da Saravan, porque dá até pra colocar na rua. Prendendo um regue, por exemplo. Só que aí não rende tanto, né? Porque a água vai estar sempre quente no sol. Ah, espuma pra fazer o isolamento. Porque a gente vai recortar o teto, né? Daí vai um... Tipo um sanduíche, né? A parte de cima e a parte de baixo. E isso aqui vai na parte de cima pra isolar a água, né? Sim. Tem até caneta de chope? Uma canequinha, né? Pra levar na Saravan, que não quebra, né? Que é bom sempre. Isso aqui não sabe que quebra. Manualzinho, mais umas coisinhas que eu vou ver o que quebra depois. Coisinhas? É. E aí tá a máquina. É. É grande, velho. É. Não vai ficar pra dentro, né? É. Bom, a capa de acabamento, né? Isso aqui eu quero medir bem certinho pra ver quanto que vai ocupar do teto ali, cara. Tem a saidinha, né, pai? Ele pode regular aqui, ó. O vento pra onde tu quer, né? Isso vai botar bem em cima da cama. Vai ficar bem em cima da cama, aham. Legal. Olha, pra noite, né? É. Ele tem controle remoto também. Tá, né? Que legal. Daí talvez dá pra deixar na gabine, né? E quando tiver dias quentes ligar. Talvez dá uma refrescada em toda ela. Sim. E uma coisa que eu fiquei feliz, cara, que me comprei, é isso aqui, ó. Ele é cinza, ó. Não é branco. A maioria deles é branco, né? Daí eles falavam muito lá em cima da saravana. Aí o deck vai ser daqui pra cima. É. O deckzinho. E vai ficar embaixo do deck, no caso. É, devolver o manual certinho. Todas as coisas aqui pra instalar. E é pra ficar no tempo, né, cara? Então, tem que ser resistente. Tem mais umas coisinhas aqui dentro. Ah, as tampinhas ali do reservatório. E umas braçadeirinhas, acho que pra prender, talvez, isso aqui. Agora vamos pro trabalho, né, galera? Que é abrir o forro lá e tal. E instalar esse trem aqui que... Não deve ser muito fácil, não. Porque... Né? Dá trabalho, mas... Tanta coisa que a gente já fez aí, a gente dá um jeito e consegue. Bora lá. Tava avaliando aqui agora o esqueminha, né? Pra ver o que que eu vou ter que mexer. E... Não vai dar. Sem ter que tirar essa longarina aqui, ó. Eu tenho que tirar ela. Essa aqui eu não posso tirar, porque é o que dá a base pro teto retrátil, né? Então eu vou ter que tirar essa daqui e botar o climatizador aqui no meio. Não vai alterar, porque tem essa e essa que dão reforço. E lá em cima eu não vou pisar, né? Eu vou colocar um deck, então... Não vai ter problema tirar essa longarina aqui. Mas vai ter que ser esse o jeito. Bora, já vou desparafusar ali e já vou tirar ela. Tirei ali, tá aqui agora a longarina. Que talvez eu vou colocar depois ela aqui assim. Junto com essa, talvez. Igual eu fiz aqui na frente, aqui eu coloquei duas, ó. Pra segurar melhor o peso do teto. E... Ali agora eu tenho todo o espaço pra cortar. Vai ficar massa. Na visão aqui de cima, ó, eu vou ter que tirar essa estrutura aqui. Do... Do rec. Depois eu vou ter que fazer outra base pra fazer o deck. Porque bem toda essa parte aqui vai ser o deck, ó. Mas eu vou ter que tirar ela, porque... Senão não vai caber o climatizador só nessa parte aqui, ó. Essa espuma aqui que vem junto, eu vou colocar ela em toda a volta aqui, ó. Já limpei aqui a peça, né. Já passei um álcool pra desengraxar. E ela vai por fora dos parafusos aqui, ó. Aqui eu consegui fazer o furo, galera. Usando aquele molde ali, ó. Aquele ali, ó. Fiz com o papelão, o próprio papelão que veio da... Na caixa, né. E aí fiz. E agora a única coisa... O problema são esses... É... Essas alturas aqui, né. Que é pra reforçar o teto. Mas ele nos atrapalha, porque... A borracha ela é reta, né. Aqui, ó. Aqui eu acabei dando uma estragadinha, mas não dá nada. Ela é reta. Mas pelo que eu ouvi uns outros vídeos aí de uns colegas. Se eu encher de cola PU nessa parte aqui, ó. Por cima. Ela vai se acomodar. Porque depois quando a gente aperta os parafusos lá por baixo. Essa espuma ela comprime. E daí o... O que tiver de... De, vamos dizer assim... Frestas, né. A cola PU vai preencher. Então, vamos fazer isso aqui. Encher de cola PU e depois apertar lá por baixo. Tá feito aí, ó. Tá no lugar, galera. E aí o que eu vou fazer agora, tá. Eu já tirei os parafusinhos aqui da tampa, ó. Porque eu tava olhando alguns vídeos. E a melhor forma que eu achei pra passar essa tubulação toda pra dentro aqui. É desfazendo esse... Essa capa aqui, né. E aí eu vou passar essas mangueiras aqui, ó. Pra dentro. Elas vão entrar lá pra dentro. Vai ser melhor, né. Porque eu não preciso daí furar de novo aqui em algum lugar pra passar essa tubulação. E vai ficar mais garantido que não vai chover pra dentro. Não vai ter mais alguma... Algum tipo de perigo de infiltração, né. Então aqui é a parte de dentro. O climatizador, ele funciona assim, ó. Ele joga uma aguinha aqui nessa... Nessa palha, nessa coisa que tem aqui. Aqui é um motor que ventila. Então puxa um ar fresco aqui dessa... Dessa água fresca, né. E joga lá pra dentro um ar mais... Mais fresquinho que um ventilador. Que só um ventilador, digamos, né. Então... Eu nunca usei, na verdade. Mas dizem que é muito bom. Que realmente vale a pena ter instalado. Agora eu vou desfazer isso aqui. Vou passar tudo por dentro. Aqui assim desse lado vai ter um furinho. Mas se vocês forem fazer igual, não vai ter mistério. Isso aqui, por exemplo, eu vou virar pro lado de dentro. Daí, ó. Vai ficar legal. Vai ficar show. Logo eu mostro os fios lá por dentro daí. Então, ó, galera. Aqui, ó. Agora que eu já fechei. Não vai ficar nenhum fio aparecendo, ó. Os fios passam tudo por dentro. Já tá instaladinho, tudo certo. Aqui em cima. E aqui embaixo. Eu já passei os fios também, ó. Tudo certinho ali. Por conduite. E agora eu vou esperar aqui pra instalar. A água. Porque nesse cantinho aqui. A princípio essa bombona de água vai sair. Porque, galera. Tem uma novidade aí com as caixas d'água. Mas vai ficar pros próximos episódios. Muito massa aí, ó. Bã. Deixa eu virar a câmera pra mim aqui. Esperem, gurizada. Aqui assim, ó. Uma notícia muito legal. Nós vamos ter caixa d'água na Saravan e sob medida. Mas, agora vamos esperar um pouquinho. Porque quando sair isso aqui. Aqui esse cantinho a princípio eu vou colocar as baterias. Tô vendo ainda se vai ser aqui. A princípio vai ser. Aí eu já puxei aqui, né. Que eu vou ligar depois. E eu tô em dúvida onde eu vou colocar o reservatório de água. Já puxei aqui também conduite pra iluminação. Que vai ter uma lâmpada aqui. E aqui eu já botei o acabamento só pra não ficar ali, né. Rolando ali pela casa. Então eu coloquei. Mas eu já vou ter que tirar ele. Porque eu vou colocar de novo as madeirinhas. Quem já viu aí, né. Quem segue o canal. Sabe que a gente tem as madeirinhas no teto. Elas estavam tudo instaladinhas já. Só que eu tirei pra pintar. Então eu vou pegar de novo um. Agora que eu tô terminando de pintar. Vou colocá-las no lugar. Nos próximos episódios aí vocês vão ver. Esse episódio que eu tirei as madeirinhas pra pintar. E aí eu já vou colocar tudo certinho aqui no lugar. A ideia é não precisar tirar mais as madeirinhas pra mexer no teto. Por isso que eu já botei o climatizador agora, né. Já vou deixar tudo certo pra não precisar mexer mais. Então isso aí vocês vão ver nos próximos episódios. Eu vou ficando por aqui. Agradeço. Se gostou deixa um like. Se tá chegando agora, né. Seja muito bem-vindo aí no canal. E até os próximos vídeos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.